Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka. Galera, bem-vindos de volta a Starsect aqui no canal do Waka, mais que pra gente ter vocês comigo. E galera, aconteceu muita coisa do último episódio pra agora. O que foi o principal, galera? Eu fiquei muito tempo tentando farmar um Alpha Core aqui, destruindo as frotas. Até que sobrou só frotas que realmente eu não consigo lidar. Realmente não dá, eu preciso de mais Paragons, eu preciso de mais naves mais fortes pra conseguir lidar com as frotas que sobraram. Mas o fato é, quando eu vi que a gente não tava chegando a lugar nenhum, nós decidimos destruir a base. Então eu destruí a base lá e eu consegui o Alpha Core que eu estava faltando. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é chegar na minha colônia, vou fazer Manage Colony e vamos trocar aqui pro Alpha Core. Assim eu fico liberado e aqui fica um Alpha Core cuidando disso aqui. Provavelmente vai me dar um profit, deixa eu até olhar. 150, mas com ele vai para 194. Então assim, o cara é insano, né galera? Não tem nem o que falar. Beleza, deixa ele cuidando aí. Isso aqui vai dar uma bela grana. E galera, lembra que eu estava tendo problemas com piratas aqui? Olha só. Lembra que eu estava tendo problemas com piratas aqui? Finalmente eu descobri onde tá a base. A base tá aqui, ó. Inclusive os caras tão vindo fazer o raid, mas não imagino que sejam naves muito fortes. O fato é, eu quero vir pra cá, esse cara tá onde? Eu acho que tá em algum desses dois lugares, basicamente, certo? Eu vou traçar meu trajeto pra lá. E nós vamos, a primeira coisa, destruir essa base pirata. A segunda coisa, provavelmente lidar com essas invasões que estão vindo pra cá. Essas duas invasões aqui, as duas expedições. E a terceira coisa, galera, nós vamos atrás das nossas novas colônias. E se ainda der tempo, eu vou também vir tentar descobrir onde tá essa base pirata aqui pra eu destruí-la. Tá bom, galera? Ah, importantíssimo, nossas colônias aqui cresceram. Então, eu pretendo colocar mais algumas coisas aqui. Essa aqui é a nossa colônia que tá dando grana. Se não me engano, eu tenho fazenda aqui, eu tenho mining também, certo? Sim, eu tenho fazenda, eu tenho mining. Eu acho que seria interessante, galera, já colocar o comércio aqui, de repente. Eu acho que o comércio aqui vale a pena. Na real, eu acho que eu vou fazer isso. Vamos colocar o comércio lá. Deixa eu pensar um pouquinho. Production, Light Industry, Refinery. Heavy Industry não seria ruim. Quer saber? A gente quer comércio, né? Deixa o comércio crescer aqui e boa. É, definitivamente deixei isso. Eventualmente, eu quero abrir o porto aqui também. Mas não por enquanto. Eu quero que lá esteja um pouquinho mais defensivo ainda. Na verdade, o que eu preciso mesmo é que este lugar, eu consigo... Se bem que você já tem High Command, eu preciso aqui de uma Heavy Industry. Nesse lugar aqui, eu preciso de uma Heavy Industry. E daí, eu vou estar tranquilo pra abrir os portos aqui, galera. Tá? Eu vou estar tranquilo pra esse lugar começar a receber expedições. Por enquanto, não. Tá bom? Então, vamos lá cuidar da base pirata. E depois a gente continuar. Ok, galera. Estamos chegando aqui. Vamos ver se a gente acha essa base pirata. De uma vez por todas. Vamos pular aqui primeiro. Não acho que esteja aqui, hein? Não acho que esteja aqui. Não parece que está aqui. Não, esse negócio não está aqui, eu acho. Se bem que deveria, né? Base piratas... É, deveria estar aqui. Procurar mais um pouquinho, galera. Ok, galera. Achei a base pirata. Vamos construir ela de uma vez por todas. Simplesmente vir aqui e... Ah, você comercializa comigo? Deixa eu ver o que você tem aqui. Será que você tem naves decentes? Vai. Estou procurando uma... Uma... Atlas. Você tem? Não tem, né? Então, sorry, mas é hora da gente destruir você. Vou dar um engage aqui em batalha e boa. Vai você, você... Você, você, você... Pronto. Só vai. Só vai. Todo mundo segue a Paragon, por favor. Não se fazem caquinha. Não acho que vai ter muito problema aqui, não, galera. Sinceramente, não acho. Vai ter overkill total? Mas vai ser... Pelo menos vai ser bonito. Pelo menos vai ser bonito. Deixa eu ver. Vi a base. Paragon, você pode... Ir. Não vai ter na frente aí, não, pô. Tá zoando. Paragon só vai. Pronto, a Paragon foi e agora eu vou tirar, todo mundo seguir ela e vou colocar um comando aqui pra kill. Pronto. Mata aí que é nóis. Você também mata lá. Pronto. Só vai. Você que não... Sei lá o que você tá fazendo, também vai. Pronto. Matar a base primeiro, depois a gente mata o resto. Tu já tá indo, né? Do lado já foi. Cara, eles nem arranham a nave da IA. É tipo, literalmente, nem arranham. A nave da IA simplesmente vai lá, tanca tudo e nem sente nada. Agora foi o assalto. Simplesmente foi o assalto. Ela meteu um Reaper aqui. Meu Deus do céu. Que santa ignorância. Olha essa nave. Nave ridícula. Pá. Pronto. Didi. A outra tá batendo cabeça aqui. Hum. Míssel parou aqui. Out. Pronto. Didi. Já era, né, galera? Ah, ship recovery. Não, não quero não. Vamos pegar as tranqueiras aqui. Tranqueiras recuperadas com sucesso. Ah, peguemos aqui. Vamos sair. Beleza. Esses caras nos odeiam. Não tô nem aí. E agora, galera, nós precisamos ir fazer o Disrupted em outra coisa. Que é a base da Ludic Path. Aqui. Provavelmente eles estão aqui. Let's go. Vamos lá. Eu vou fazer debris ali, não. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Ok, galera. Tô chegando aqui. Eu acho que eles estão aqui. Porque do outro lado são os Remnants. Então, eles só podem estar aqui. Seguir a base. Adoraria que fosse. Aparentemente, não. Eu já achei essa base. Ainda não. Eu vou... Vamos aqui por cima. Que talvez a gente ache ela. Mais fácil. Cadê essa fucking base? Oh, God. Ok, galera. Achei a base aqui. Vamos pra cima dela. Ah, o que você tá fazendo, cara? Ah, os caras negociam comigo. Pera aí. Deixa eu comprar uns negócios aqui do CEM. Me dá? Me dá isso aí. Me dá isso aí. Me dá isso aqui. Beleza. Deixa eu ver se você tem naves aqui que me interessam. Não, se eu não tenho naves que me interessam. Não, realmente não tem. Então, beleza. Vamos nas opções militares. Vou fazer o Engage. É isso. Ah, vai você, 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 você. Aliás, vai você. Pronto. Ah, todo mundo segue a... Essa menina aqui. Senão a galera faz caquinha. Senão a galera faz caquinha total. Ok? Tô avistando ela. Deixa eu tirar... A galera de fazer a escolta aqui. Todo mundo tira a escolta. E todo mundo... E todo mundo... Menos você. Você faz o que você quiser. Todo mundo ataca ali. Pronto. É isso. Vamos acompanhar nossas amigas aqui. Vamos acompanhar esse cara aqui que é mais legal. Essa base aqui é um pouco mais evoluída, né, galera? Realmente é mais evoluída. Só que, mesmo assim, eu não acho que ela sustente uma chance aqui, não. Realmente não acho. Então os launchs tá passando mal ali. Então os launchs realmente tá passando mal. Conseguiu se livrar. Esses mísseis aqui, dessa compost, eles fazem muito barulho, né? Muita coisa no ar. Acaba que isso é bom porque lota os pontos de defesa pra segurar alguma coisa. E daí quem tá atacando os verdadeiros mísseis acaba fazendo um bom estrago. Acaba que a gente tá passando mal aqui. Eu acho que não vai ter problema, não. Já era. Já era. Correi logo. Tá zoando. Forçalte. É isso. Só vai. Só vai. Tudo foi destruído, galera. É isso. Beleza, galera. Conseguimos destruir a base. Isso é bom, tá? Isso é bem bom porque significa que agora esses caras não estão me incomodando mais. Tá tudo disrupted. Disrupted 365 dias, 129, 129. Só que agora a gente tem outro problema, galera. Aqui. Important. Esses caras vão chegar em 16 dias lá em batata bolada. Então a gente tem que ir embora. Nós temos 8 dias pra chegar lá. Tá bom. A gente tá em tempo. Ok, galera. Eu acabei de chegar aqui e a Tritachon, Apesar de estar dizendo que eles estavam indo pra batata bolada, Eles deram deployment aqui. Tá? Em Outbreak disease. Sorte minha que eu estava aqui. Então, vamos cuidar desses caras aqui primeiro. Eu vou entrar nessa batalha aqui. Vamos brincar um pouquinho com esses caras. E é isso. Ok, galera. Nós vamos colocar a nave da IA aqui e uma dominator simplesmente porque a dominator é inútil. Então é isso. Vamos lá. Eu quero um have cover na base aqui. Basicamente é isso. E você, eventualmente, eu quero que você dê um jeito. Vem pra cá. E daí você vai vir pra cá. Beleza. Deixa eu aumentar a velocidade. Isso aqui. Eu quero que ele dê a volta e destrua. Cara, a base tá destruindo tudo, né? Na real. Bem na real, essa base aqui, ela não vai sofrer com isso aqui não. Vou ser muito sincero. Sendo muito sincero. Ela tá indo, ok. Tá. Agora é o seguinte. Eu quero que você vá pra cima dela. Isso aqui eu quero cancelar. Pronto. Deixa eu ver. O que vai rolar. Se a gente vai conseguir destruir essa astro, ok? Ah, se eu não me interessa muito. Qual é o tipo de nave que eu já tenho? Eu preciso de algumas páragas. Páragas vão ser interessantes. É a astro onde a era, né? GG. Sorry. GG. Ok. Vamos pegar aquela ali agora. Aquela Eagle ali. Tá ali atrás. Deu blink. Só blink e só vai. Nossa. Out. 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 Meu Deus do céu. Santa tartaruga. Foi assalt. Só vai. Pronto. Só vai. Ok. Relação reduzida. O que não é legal. Mas tá bom. Vamos fazer isso aqui. Manage. Vamos guardar essas tranqueiras. Pera aí. Storage. Guarda as tranqueiras aí de novo. E tá ótimo. Beleza. Ok. Agora, galera. É o seguinte. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Hegemony. Quanto tempo? 10 dias. Tá. Eu vou ter que esperar isso aqui. Eu adoraria, galera. Eu tô pensando seriamente. Porque agora eu vou colonizar, né? Só que antes de colonizar, eu poderia passar aqui nesse lugar. E levantar minha moral com a Hegemony. Talvez a gente faça isso. Talvez eu até vendo uns beta cores pra ela. Eu não sei. Deixa eu pegar alguns aqui. Manage colony. Eu acho que eu tenho alguns, né? Não tenho. Tenho 28 gama cores. Tá. Eu vou pegar aqui. Vou pegar 20. Levar pra eles. Tentar fazer uma moral. E é isso. Mas deixa eu esperar esses caras primeiro. Vem pra cá. E esperar eles lá fora. Porque senão pode me dar problemas. Let's go. Ok, galera. A frota dos caras tá aqui. Uma frota bem grande dessa vez. Deixa eu dar engage aqui. Vamos dar joint battle. Pelo menos eu tenho a estação do meu lado. Vamos continuar aqui. Isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas eu consigo colocar as duas? Não. Ah, que pena. Que pena. Que pena, que pena. Mas eu posso colocar você e... E uma apojinha. Eu gosto da apojinha em particular. Uau, não tem naves aqui. Sério. Sério. É. Talvez... Talvez... Talvez não dê, galera. Vamos ver aqui. Eu acho que pelo menos a estação eu vou perder. Dessa vez eu realmente acho que a estação a gente perde. Não é possível. Não é possível. Cara, nossa, estação é muito bom. Olha isso aqui. O nível 100 está passando mal. Já vai perder a armadura de frente ali. Perdeu toda a armadura. Umas navezinhas menores aqui, né? Será que essas navezinhas são da estação? Interessante. Pode ser que seja da estação, sim. Ah, vamos lá. O que já está passando mal? Com um cara nível 6, que também tem um cara nível 6. Ok. O que você está fazendo? Nada, né? Tá. Por que raio de motivo você está tão atrás? Realmente eu vou usar aquilo ali para tancar? Os caras estão chegando mais próximos cada vez. Ah, ok. Vamos ver o que vai rolar aqui. Puda. Ok, galera. Acho que deu ruim, viu? E agora a outra conslaut veio tancar. Essa aqui fez a primeira front. Agora essa veio tancar. Minha base já está passando mal. Ah, na verdade... É, já está. O fluxo está bem alto. Provavelmente eu vou perder esse lado agora. E a minha remnant está fazendo alguma coisa. Sabe-se lá, Deus, o quê? Sabe-se lá, Deus, o quê que ela está fazendo? Ela está, aparentemente, indo para trás por algum motivo. Que eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Ela decidiu não funcionar dessa vez. Ok. Aparentemente minha nave resolveu fazer alguma coisa. Nós destruímos alguma nave deles que eu nem vi. Aparentemente eu consegui destruir essa aqui também. Perfeito. Ok. Deixa a remnant fazer alguma coisa ali. Essa aqui eu acho que já era. Geralmente a nave que ela vira, galera, costuma morrer, tá? Costuma morrer. Ok. Morte com sucesso. Deixa eu tirar esses comandos de ataque. Oh, crap. Minha base morreu. Ok. Ups. Não, não morreu não. Pera. Eu estou olhando errado? Você, por favor, volte para trás. A gente não quer tancar todo esse dano aí, não. Ok. Voltei. Dispersei aqui um pouquinho. Está vendo, galera? Só que ainda está complicado. Só para uma nave conseguir fazer alguma coisa ali. Deixa eu fechar aqui de novo. Deixa eu tirar essas ordens de kill. Que não está funcionando. Talvez você devesse vir para cá de novo. Eu acabei com meus contos de comandos. Dequei. Vamos ver o que vai rolar. Se eu conseguir destruir ela, está ótimo. Beleza. Não é menos. Nossa, a base está passando mal. Está destruindo muita coisa. Essas coisinhas girando são maravilhosas, né? Causando muito dano ali. É bom. Boa. Mais um estrago aí. Esses blinks também escapando de dano é muito bom. Muito forte. Seria interessante, talvez, você não fazer tanta frente assim. Ok. Tchau, uns lauts. Cadê os torpedos? Cadê os torpedos? Aí. Hora errada. Tá bom. Seguramos, galera. Seguramos. Ok, galera. A primeira coisa está ficando feia aqui. Minha nave teve que intervir lá no meio. Deixa eu começar a colocar aqui o comand aqui. Vamos tirar essa escolta. Assim ela fica um pouco mais livre para killar essas naves de uma vez por todas. Quem sabe a gente nem perde a nossa estação. É, não perdemos. Tranquilo. Menos essa. Didi. Didi. Full assault. Só vai. Tem uma ali ali em cima. Será que ela consegue pegar? Em teoria consegue. Out. 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 Cara, ela ainda coloca isso? É sério? Não é possível. Tipo, recovery tem alguma coisa decente? Até que tem. Vou pegar. Não estou fazendo nada. E aqui tem um onslaut que é um pouco mais difícil. Vamos pegar aí. Pegamos. Beleza. Tranqueira. Ok. Vamos guardar essas coisas aqui. Repara tudo. E guarda. Guarda essas naves aqui. Porque eu só peguei para pegar. Storage. Guarda aí. Guarda aí. Pronto. Beleza. Tive a impressão que não acabou. Ah, não. Acabou sim. Falhou, né? Beleza. Eu tenho que dar um jeito nessa... Nessa moral com eles. O problema... É que aqui da Hegemony falta 22 dias para eu chegar lá... 15 dias. Tá, a gente poderia ir lá, galera. A gente poderia ir lá. Deixa eu clicar aqui de novo rapidinho. Estou pensando seriamente em deixar algumas naves aqui para trás. É, provavelmente a gente vai fazer isso, galera. Porque eu vou continuar explorando. Um segundo. É, galera. Eu reformulei a frota aqui. Diminui bastante o espaço dela. Eu adoraria pegar outra Atlas para eu tirar essas duas coisas aqui. Mas, por enquanto, não dá. Então, eles... Olha, eles... Vamos lá em Corvos. Cadê? Acho que é aqui que eles estão pagando pelo negócio. Vamos para lá, galera. O mais rápido possível para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Que, basicamente, é ganhar moral com a Hegemony. É isso mesmo, né? Lá em Corvos, não é? É sim. Ok. Vamos lá dar um jeito. Ok, galera. Cheguei aqui no Hegemony. Então, vamos conversar aqui com o administrador. Eu gostaria de dar alguns I-Cores para você. Toma aí. Isso aqui vai dar 40 pontos de reputação. Uau! Toma aí que é nóis. Beleza. Muito obrigado. Será que você me deixaria conversar com você agora? Não? Ok. Ok. Tranquilo. Se não dá, não dá. Agora, deixa eu caçar piratas aqui. Provavelmente tem piratas ali para cima. Vamos lá. Ok, galera. Acho que encontrei piratas aqui. Vamos ver. De fato, são piratas. O Combate Headness das minhas naves não estão dos melhores. Vamos perseguir esses caras. Colocar o segundo em comando. Deixa eles brincarem com esses piratas aqui. Isso aqui provavelmente vai me dar uma certa pontuação. Beleza. Ok. Destruímos os caras. Pega tudo aí. Beleza. Ok. Deu mais um pouquinho de... De reputação. Tem outra nave pirata aqui. Beleza. Vamos perseguir eles do mesmo jeito. Segundo em comando. Mesma coisa. Combate Headness não está dos melhores, mas tudo bem. Vai aí. Perdi alguma nave? Espero que não. Espero que não. Ok. Beleza. Pega tudo aí. Ok. Isso também me deu um pouquinho de pontos aqui. Isso aqui é ótimo. Vou pegar esse cara aqui de novo. Persegue ele. Segundo em comando. O negócio está feio, galera. O negócio está começando a ficar feio aqui. Vai lá... Sei lá. Vai para agora. Para agora. Pronto. Ok. Destruí o negócio. Provavelmente me deu mais um pouquinho de pontos. Três. Perfeito. Eu preciso reparar a minha nave. Eu realmente preciso. Ok. Vamos voltar e reparar. E é isso. Ok, galera. Vamos lá colonizar, então. Já fizemos todo o estrago que a gente queria aqui. O que é isso? Um Colossus. Um Aventure. Não, nada disso me interessa. Vamos embora. Fiz um pouco mais de moral com esses caras aqui. Não que sejam o suficiente. Mas pelo menos só está menos 12 agora. A gente estava com, tipo, sei lá, menos 500. E pensar que eu quase cheguei já a ser amigo desses caras, né? E pensar isso. Ok, galera. Chegando aqui. Vamos dar uma olhada. Jump, por favor. Tem um beacon ali. Ah. Bom, isso explica. Isso explica porque que tem um beacon. E o pior é que eu deixei grande parte da frota pra trás, né? Yay! Aí, tudo bem. Isso aqui deveria ser easy peasy. Deveria ser. Deveria ser. Vamos vir pra cá. Já eu cuido desses caras. Os caras já vieram atrás de mim. Vamos pegar você primeiro. Beleza. Deixa eu destruir isso aqui rapidinho, galera. Ok, galera. Isso aqui vai ser fácil, né? Tem nem muito o que falar, não. Pera. Força alto, só vai. Pronto. Acompanhar a nossa amiga aqui. Ela provavelmente dá conta desses cores sozinhos. Desses nados menores. Deveria, pelo menos. Deu jump. Do lado errado. Pronto. Já era. Tava a paragon ali ainda no suporte, né, galera? Chip cover não preciso. Seria bom pegar alguns cores de ar. Aparentemente não saiu. Debris. Cores de ar. Não. Ok. Whatever. Deixa eu... Tem que cuidar daquelas naves ali primeiro. Ah, tem mais remnants aqui. Tem que cuidar deles, galera. Vem cá, meus queridos. Engage. Continue. Vamos de novo. Mesmo esquema aqui. Só você já deveria ser o suficiente, mas... Meio que não fico confortável com isso. Todos vocês sigam ela até que a gente encontre nossos amiguinhos. Encontramos nossos amiguinhos. Agora você segue ele e a gente vai olhar isso aqui, galera. É isso. Ok, galera. A paragon foi com tudo agora. Não é possível. Agora vai, né? Ainda não? Pode ir. Ainda vai ganhar, você é? Ok. Pena que a gente tomou dano ali. Eu queria evitar. For assalto. Só vai. É isso. Vamos olhar. Nossa amiga aqui. Ah, já foi destruindo. Ok. Não quero chip recovery. Vamos pegar umas tranqueiras aqui. Tá ótimo. Ok. Beleza. Debris. Alguma coisa? Não. Ok. Beleza. Ok. Que planeta é esse? Só pra eu lembrar. Esse é o planeta de 175. Eu quero dar uma olhada no outro planeta primeiro. Vamos descer aqui, galera. Aparentemente tem mais uma... Umas navezinhas aqui. Pera aí. Ah, deixa ele pra lá, vai. Onde está o planeta que a gente ainda não fez survey? Esse aqui. Vamos lá fazer survey neles, galera. Ok. Achei umas ruininhas aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Crew. Nada demais. Uou. É muita comida. Não vou conseguir pegar isso tudo, não. Uau. Ainda estou acima do limite. Deixar um pouco de comida pra trás, né? Porque simplesmente não dá pra gente pegar. Quantos por cento e cinquenta? Uau. Gostei. 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 Aqui tem um supply cash. Um their light ship. Esse lugar aqui... Um survey preliminar. Vamos fazer survey. Nada demais. Quantos por cento? Duzentos. Meio mé. Aqui também está com preliminar. Vamos lá. O que tem aqui? Nada demais. Quantos por cento? Duzentos e vinte e cinco. O que é isso? Navezinhas dos reminants. Eu vou esperar eu fazer um pouquinho de... De recover aqui, galera. Vamos recuperar isso aqui. Aí eu vou eliminar esses caras. Enfim. E fazer nossas colônias. Ok, galera. Hora de... Da engage. Esse combate que é um pouquinho maior. Tá vendo? Então... Vamos colocar um pouquinho mais de naves aqui. Vai você... E vai... Sei lá. Algumas apogias. Pronto. Proi. Todo mundo inicialmente segue você. Vamos lá. Turuturuturutu. Beleza. Agora é o seguinte. Eu vou tirar a escolta. De fato, eu quero que você escolhe aqui. Você escolhe aqui. Você escolhe aqui. Beleza. Os principais targets são esses e esses. Vamos acompanhar. Os caras que são um pouquinho mais duros. Esses caras que tem... Tem... Esses drones que enchem o saco. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Será que já era, né? Aparentemente. Esse aqui também já deveria ter ido. Aparentemente eu tô sem torpedo. Sem torpedo. Beleza. Destruindo. Desse lado aqui, por favor. Beleza. Forçalte. E salvamos. Ok, galera. Deixa eu ir colonizar, hein? Porque eu estou muito acima do meu limite. Eu não tenho um tanto supply assim. Não dá pra ficar perdendo tempo com isso aqui. Vamos lá colonizar rapidinho. Tá. Vou chegar aqui. Pum. Beleza. Isso aqui é o 100%. Estabelece a colônia aí. Beleza. É nóis. Essa colônia aqui, como que ela vai se chamar, galera? Ok, galera. O nome dessa... Dessa colônia aqui vai ser Phelps. Pronto. Estabelecemos ela. Vamos colocar alguns recursos aqui. Coloca... 500 supply aí. Coloca... 250 luxury goods. 500 desse negócio aqui. 2k de food. Deixa essas tranqueiras aí. Você pode usar o estoque. Zero de um indústria. A primeira coisa que nós queremos fazer é... Where is there? Cara, cadê? Meu Deus, eu tô cego. Aqui, Orbitar Station. Por que raio de motivo eu não posso fazer Orbitar Station? Ah, precisa do Space Port. Então... Primeira coisa que a gente vai fazer é esperar. Beleza. Feito com sucesso. Deixa o negócio fazer ali. Agora que eu gastei um pouco das minhas coisas. Deixa eu voltar aqui e pegar as outras tranqueiras, galera. Ok, galera. Mais um combatezinho aqui. Não, não quero fazer transfer, não. Vamos lá, vocês. Ahn... Ahn... Duas apojins. Tá ótimo. Todo mundo aqui se junta aqui. Você... Captura aquilo ali. Só vai. Come on. Vai. Pega. Ok, galera. Os caras vieram pro Engage. Ahn... Deixa eu dar comandos aqui. Esses caras chegaram um pouco mais próximos. Pronto. Agora eu vou tirar esse negócio. Você vem pra cá. Você... Dá suporte aqui. E você fica livre, leve e solto. Pra acompanhar esse cara fazendo o Straga, galera. Porque o Straga é grande. Os caras realmente não aguentam. Como diria o Void, a vida pra eles não tem cor. E é isso. O assalto só vai. Ok, galera. Hora de enfrentar uns carinhas aqui. Ahn... Eu acho que aqui dá Engage nos dois. Não, não dá não. Não tá de boa. Vai. Esses dois lá. Deprói. Você finge que vai proteger ela e depois arrebenta tudo e boa. Ok. Vamos ver aqui, galera. Vai ser isso aqui. Acho que a Paragon agora vai sofrendo. Não é possível. Essa aqui aparentemente não tá sofrendo tanto assim não, galera. Se a gente olhar bem. Olhar bem aqui pra ela. Ela não tem sofrido tanto assim. Foi um Straga aqui que não é legal. Esses bichinhos são muito chatos. A Paragon tá fazendo o serviço dela. Agora, basicamente... Tá, você dá uma ajuda ali, vai. Dá uma ajuda ali pra Paragon parar de passar mal. Ah, você quer brigar com esse aí primeiro. Ah, bom. Sempre que o cara aí eu consigo fugir. Ah, esses blinks é sacanagem, tá? É sacanagem. GG. Ok, galera. Fiz um bom limpo aqui. E agora é hora de nós abrirmos nossa outra colônia. Vamos abrir aqui rapidinho. Pum. Chegamos. Estabelece a colônia aí. G. Pronto. Qual que vai ser o nome dessa colônia, galera? O nome dessa colônia aqui vai ser culpa do Void, galera. Deixa ela aí. Beleza. Deixa eu colocar umas tranqueiras aqui. Toma isso aí. Toma um pouco aqui também. Toma o que mais? Toma um pouco de Suprae aqui. Vou poder dar muito. Comida. Toma aí. E acho que é isso. Acho que é isso. Vem cá. Pode usar o Stock. Growth tá zero. Yay. Zero de Growth. Yay. Deixa eu ver do outro lado aqui. No... No Road Waters aqui. Growth tá três. Beleza. Ok. Então tá de boa. Sendo que isso aqui nem construiu. O acesso aqui já é 53. Então são colônias com belos acessos, né? Cidades contra as facções. Eventualmente a gente vai eliminar isso aqui. Eu quase não tenho o Supply agora. Que me complica um pouquinho a vida aqui. Mas vou tentar caçar o resto dos Remnants. Ok, galera. Acho que são os últimos Remnants aqui. Deixa eu engajar com esses caras de uma vez por todas. Vai vocês. Uma Apogy. Deproi. Todo mundo vai com você. Só vai. E na hora que os caras chegarem, a gente tira a escolta. Tira a escolta. Beleza. Apogy. Você fica na escolta mesmo. Esse cara aqui é o target principal. O outro pode ser esse aqui. Pronto. Vamos ver. Vamos ver nossa amiga destruindo tudo. Cara. Me overkill aí. Tá bom. Out. É bonito demais na hora que abre o escudo. Só o míssil vermelho chegando. Nossa. É muito roubado. Muito roubado. Vamos pegar essa tranqueira aqui. Não. Não quero essa nave. Pega a tranqueira aí de novo. Beleza. Tranqueira pega com sucesso. Vamos pra esse cara aqui agora. Engage. Não transferir command. Vai vocês de novo. E vai. Sei lá. Você dessa vez. Ok. Todo mundo dá suporte. Só vai. Baixar os caras de novo. O radiant não tá bem né. Ok. Aqui nós vamos. Atirar o engage. Você vem pra cá. Atirar o. O coiso. Ok. Vamos acompanhar ela. Fazendo o elo. Out. Essa agora vai. Sofrer um pouquinho de dano né. O cara já. O cara já pula. E já cai de frente pra outra nave. What the fuck. Uai. Por que tão OP nave. Por que tão OP. Tem nave aqui ainda. Ela destruiu todo mundo lá em cima. Essas duas aqui não destruíram nada. Boa. E ainda chegou em tempo pra atacar aqui. Aí sim galera. Ok. Não quero pegar aquilo. Só pega as tranqueiras. Tá ótimo. Beleza. Ok. O que que acontece galera. Eu. Deixa eu ver uma coisa. Vamos. Para as colônias novas aqui. Deixa eu ver se eu ainda estou com. Problema na acessibilidade. Ainda estou. Ah não. Com as outras facções. Com as outras facções. Ok. Galera. Vou encerrar esse episódio. Provavelmente vou formar um pouquinho de. Opinião com as outras facções. Espero que tenham gostado. Mais prazer. Tem vocês comigo. Aquele abraço do Arca. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.